Oi, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafaela Borges e hoje nós vamos falar do carro automático mais barato do Brasil, que é o Fiat Argo CVT recém-lançado. No entanto, não é exatamente essa versão que é a mais barata, porque essa aqui é a Trekking, um pouquinho mais alta, com um leve apelo de crossover. No entanto, elas são bem semelhantes, tem o mesmo motor, o mesmo câmbio e vamos então conhecer o modelo. Será que o carro automático mais barato do Brasil oferece dignidade para os seus donos? O Argo Drive CVT custa R$ 91 mil, já nessa versão aqui, Trekking, o preço vai para R$ 97 mil. Não é pouco em nenhum dos dois casos, mas é o mínimo que você vai pagar se quiser um carro automático, zero quilômetro no Brasil. motor 1.0 turbo do Pulse e do Fastback? Não gente, é o bom e velho 1.3, que inclusive é bom e não é velho, viu, foi só uma maneira de falar. É um motor muito legal e econômico, e entre as surpresas, o espaço interno e o nível de equipamentos oferecido. Há apenas um pacote de opcionais que eleva o preço em mais ou menos R$ 3.000, eu vou explicar e mostrar ele para vocês, mas dignidade? Eu acho que depois de ver esse vídeo, você vai ver que o carro automático mais barato do Brasil oferece sim. Vamos comigo conhecer? A Fiat não é dessas marcas que tem uma identidade visual de grade unificada para todos os modelos, então essa do Argo dá uma personalidade bem própria para o carro, não está muito conectada a da Strada ou a do Pulse, que são os Fiat mais novos, a Strada que mudou de geração e o Argo, apesar de alguns facelifts, já é um modelo mais antigo. O que é peculiar aos Fiat é o logotipo que mudou há algum tempo e ficou dessa maneira com a inscrição da marca mesmo e essa bandeirinha da Itália que eles passaram a usar aqui na grade. A versão Trekking tem esse logotipo aqui, identificando, e eu acho esquisito, gente, porque assim, vendo de longe, às vezes, eu fico achando que é um carro de serviço, sabe? Um carro logotipado de alguma empresa, mas não, é a identificação do Trekking mesmo. Aqui no farol, que se estende bastante pela lateral, a gente tem essa assinatura aqui em cima, essa solução vem sendo usada bastante não só pela Fiat, mas por muitas outras marcas também. Embaixo, nós temos o farol auxiliar junto, integrado à entrada de ar, que fica, por sua vez, integrada ao para-choque. O Argo Trekking é um carro que tem uma dianteira alta, com o capô levemente inclinado, alguns vincos e vamos falar agora de rodas. mais, acho essas rodas pequenas para o porte do modelo, porque ele é um modelo mais alto, com suspensão elevada em relação à dos outros Argo, então acho que faltou roda aqui, sinceramente, na minha opinião. São modelos de 15 polegadas em pneus altos, por causa dessa aptidão Trekking da versão, são pneus altos 205-60 e as rodas são de alumínio, elas têm um tom de prata e um chumbo claro. Aqui na lateral, essa cor laranja com preto, essa combinação de laranja com preto, que é típica da versão Trekking, o adesivo Trekking e, mais uma vez, o logo que está ali no capô. Quanto às dimensões, você confere todas elas aqui na tela, o Argo Trekking, pela suspensão elevada que você está vendo, é um carro mais alto do que os demais Argo. A Fiat não aderiu ainda às lanternas interligadas, que são febre na indústria, nem o Fastback, seu carro mais recente, tem essa solução, aqui lanternas em tom vermelho-preto, entrecortadas pela tampa do porta-malas. No Trekking, nós temos também um pequeno spoiler, meramente estético, aqui atrás, a inscrição AT, em referência ao câmbio automático, que na verdade é um CVT, e Argo, nessa cor, que é a mesma do logotipo da Fiat, e nesse novo grafismo que a marca vem utilizando, inclusive, em seus novos carros. Trekking, mais uma vez, e as duas cores, o laranja e o preto. Uma coisa legal, é que nós temos uma saída de escape, de verdade aqui, e bem bonito o visual, dessa capa da saída de escape. Eu gostei, e o para-choque preto, para dar aquele ar mais off-road para essa versão. Outra coisa off-road que ela ganha, a barra de teto. Olha, e não se deixem distrair muito por aquele carro que está ali não, hein? 718 Cayman GT4 RS. A gente vai falar muito dele ainda. Vamos dar uma olhada no porta-malas. Ele é fundo, hein? Será que o porta-malas do Argo é melhor que o do Pulse? Será? Eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas ele está parecendo mais fundo aqui para mim, embora ele não seja muito comprido. Para a gente saber, é só colocar nas malas, né? Lembrando que a capacidade que a Fiat vem divulgando, e todas as marcas da Estelante, Jeep e tudo mais, não condiz com a realidade, porque eles não mudam o porta-malas, eles mudam a maneira de medir. É semelhante ao do Pulse, para falar a verdade. Eu não consigo colocar no Argo bagagem que eu coloco em SUVs menores. No Pulse eu não consigo colocar também, tá? Mas no Fastback, Fastback é grande, mas no Renegade eu consigo, no T-Cross, até no HR-V. Por quê? Porque essa mala aqui, ó, acabou ficando muito para cima. Eu tenho aqui duas médias, 23 quilos, e duas pequenas de 15 quilos. Então, deixa eu mostrar. Muito alto, inclusive, a tampa do porta-malas do Argo, mas, ó... Mostrar aqui, ó, não fecha, não fecha mesmo. Então, é o seguinte, por que que isso está acontecendo? Eu fiz recentemente o Polo, e ele fechou tranquilamente a um porta-malas parecido. Mas o problema no Argo é esse aqui, ó, a invasão dessa caixa de roda. Aí, aqui em cima, acabou deixando aquela mala pequena, essa aqui, ó, que é até menor que a de baixo, sem condições de ir até o fundo, então não consegui fechar. Mas eu consigo colocar uma pequena um pouco menor aqui, de repente, né? Porque aí ela vai ficar um pouquinho mais para dentro. Ou uma mochila, enfim, sobrou espaço. O que acontece é que o meu desafio é sempre colocar essas quatro malas nos carros e aqui no Argo. Eu não consegui, tentei de todas as formas, mas é impossível. Me disse, não é digno o espaço traseiro do Argo. Olha o espaço que sobra para quem vai atrás de mim. Daqui a pouco eu entro para ilustrar, mas quero mostrar também o teto bem alto, né? Então, mesmo passageiros altos devem ficar com a cabeça bem acomodada. Todos têm o apoio para a cabeça. O carro tem o sistema de fixação de cadeirinhas infantis Isofix. E o túnel central não é dos mais altos e é comprido. O que que falta? Falta a saída de ar, né? A Fiat podia dar essa dignidade para quem viaja aqui atrás. E temos uma entrada USB que pode ser usada tanto por um passageiro de trás, quanto por um da frente. Então, vamos entrar. Olha isso, gente. Sério, eu estou me sentindo aqui em um SUV médio. Sinceramente, nunca vi um compacto com espaço tão legal para as pernas. Quando eu venho aqui para o meio, o meu pé quase cabe. Falta pouquinho, mas como a gente não tem um super console aqui, eu posso colocar ele assim e deu. E a minha perna, ó, não fica muito para cima. Mas é um problema. Três em um hatch, né? Não tem largura para isso. Mas se precisar, vai melhor que nos outros. Agora, esse banco, ó, você pode ver a diferença. Ele está para um passageiro bem alto, com mais de 1,80m. Sobrou um palmo ainda para mim, mas eu sou baixinha. Eu tenho 1,58m. Passageiros mais altos podem ter problema, mas aí ele pode ir atrás de quem for mais baixo, né? O motorista ou o passageiro, ou negociar o espaço com essa pessoa aqui. E note que o carro também tem um porta-revista. Estou gostando bastante do nível de dignidade do Argo. Mas aí, quando a gente vai falar em dignidade e vem aqui para frente, como é feio isso aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus! Não tem um console, então é de uma pobreza incrível. Não tem um console alto, né? Esse console central aqui parece coisa da década passada ou retrasada, com freio de estacionamento, sei lá que carro tinha isso, belina, talvez. É coisa bem do passado mesmo. Nós temos o porta-copos, né, para quem vai aqui atrás, e um outro porta-copos para quem vai aqui na frente. Então, são dois porta-copos só na cabine e duas entradas USB, porque além daquela que eu mostrei, a gente tem essa aqui. Todas são do tipo A. Temos uma entrada auxiliar e me digam, quem usa isso? Eu, para falar a verdade, não estou sabendo nem para que serve atualmente. Falando de pacote de opcional, o único que o carro oferece, custa R$ 2.990, R$ 3.000, vamos arredondar. Ele inclui o ar-condicionado digital de uma zona, o ar-condicionado já vem com o carro, mas se você quiser o digital, ele está nesse pacote. Ele inclui a chave presencial compartilha por botão, o volante de couro e o banco de couro. Daqui a pouco a gente vai olhar ele em outro ângulo. Antes, só para falar que eu achei também esse painelzinho aqui, essa parte do console um pouco pobre. E falando de acabamento, ele tem materiais bonitos. Deixa eu aproximar aqui. E, ó, esse plástico trabalhado é duro, tá? Daqui a pouco eu mostro ali e vou começar mostrando pela porta. Olhando de perto esse mesmo material aqui na porta, é plasticão, gente, ó. As marcas estão com essa mania de pegar um plasticão, fazer umas ranhuras para passar um pouco de impressão, assim, de fibra de carbono, né? Sei lá, fica bonito ou não. O que você acha? E eu achei essa peça um pouquinho mal encaixada e esse puxador aqui muito frágil. Mas, de resto, a gente tem uma imitação de couro aqui no acabamento, um plásticozinho trabalhado aqui também, né? Vamos bater a mãozinha só para você ver que é realmente duro, embora bonitinho. Aqui nós temos o volante multifuncional, uma olhada aqui em outro ângulo, com o revestimento de couro opcional e ele tem direito, inclusive, ao couro perfurado. Esse couro é... eles chamam de couro ecológico, tá? Não é couro-couro. E o banco por aqui... Você está conseguindo perceber? Vou colocar minha mão para tentar ilustrar a vibração aqui no encosto de cabeça. Pois é, em Park, o carro vibra, hein? Está provado aqui. Mas mostrando o banco com costura aparente, tem o couro perfurado também. Há inscrição tracking, usando a cor laranja aí, o símbolo do carro. E nós temos o ajuste de altura, mas cadê? Fica aqui do outro lado, ó. Nessa alavanca aqui é para ajustar a altura e essa, vou mostrar no outro banco, é para ajustar o encosto. Esse aqui é o quadro de instrumentos com contagiros e velocímetro. Ele é fundo aqui. Eu achei que a leitura é legal. Bastante espaçado aqui os números. Nos dois locais, a gente tem um vermelhinho aqui no contagiros para dar um charme, né? Para falar que a zona da esportividade ou a zona do perigo, aí você escolhe o que você acha que representa mais. Mas por falar em esportividade, nós temos o botão esporte aqui, como em outros carros da Fiat, também em modelos da Jeep, para deixarem mais prontas as respostas do conjunto motor câmbio. E nós temos uma tela aqui no centro, pequena, para mudar algumas informações que a gente quer ver. E eu zerei ali o consumo de combustível para... Ó, tem pressão dos pneus, hein? Sistema de pressão dos pneus. Eu zerei o consumo de combustível para você não formar uma opinião antes da hora, tá? Ele estava em 4,3 km por litro, mas já peguei assim. Nem fui eu que fiz... Nem fui eu que fiz essa marca. E passando para cá o multimídia, sensível ao toque. Nós temos dois botõezinhos apenas aqui para o volume, né? E para mudar a música, mudar a estação de rádio, mas de resto, sensível ao toque, sistema Uconnect. Algumas configurações a gente tem por aqui, do áudio, da viagem. Vamos ver se aparece alguma coisa da viagem. Não, como eu zerei o consumo, não vai aparecer. Está aparecendo só a autonomia, tem as configurações diretas por aqui. E você viu que ela é rapidinha, né? A tela do multimídia, ela não é muito grande, é diferente da usada no Pulse, né? Que é a mesma tela do Compass. É pequenininha, mas tudo certo, legal. E o que eu gostei, ele tem, ó... Câmera de ré. Dignidade ou não? Eu acho que isso aqui hoje é fundamental. Só que tem muito carro que não oferece, inclusive carros bem mais caros do que esse. Então, parabéns aqui para a Fiat. Eu colocar a câmera de ré, que é um item de série. Não é opcional neste Argo Trekking CVT. O câmbio CVT simula as sete marchas, só que não há achas aqui atrás do volante. As trocas, ó... Eu puxo a alavanca para o lado esquerdo e vou para cima e para baixo para fazer as trocas manuais. Aqui atrás o volante, só os comandos para o multimídia, volume e troca de músicas e estações de rádio. Já esse motor 1.3 aspirado, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é um três cilindros. E a vibração aqui no banco podia até dar isso a entender, mas não. Ele é um quatro cilindros. São 107 cavalos de potência com etanol e o torque é de 13,7 kgfm com o mesmo combustível. Acho que a pergunta que muitos fazem é o Argo CVT com esse propulsor aspirado de 1,3 litros anda bem ou anda mal? Que tal uma resposta intermediária para isso? Vamos ilustrar? E a gente já começa numa subida, eu vou aqui bem devagarzinho, viro e... O que eu achei? E vou até fazer de novo. Esse começo de aceleração é um pouquinho sofrido, uma característica normal das transmissões CVT, mas depois disso, ele embala, depois daquele primeiro minuto, ele fica mais legal de acelerar, mais constante. As transmissões CVT costumam primar muito mais pelo conforto, muitas vezes economia de combustível, do que pela agilidade. Mas não é apenas esse câmbio o culpado disso. E eu vou fazer mais uma vez a aceleração para você ver o início difícil e depois o embalo. Nós temos também um motor que apesar de não ter uma potência ruim, 107 cavalos para 1,3, está bem legal, tem torque baixo, 13,7 KGF-M não é muito torque. Para comparação, são mais de 25, 20 na verdade, KGF-M no 1.0 turbo da Fiat. Além disso, motores aspirados entregam torque máximo em rotações medianas, não em baixa rotação como os turbo. Essa característica do turbo é algo que sempre ajuda a ganhar velocidade mais rápido. Então esse comportamento do Argo, nessa conjunção de motor 1.3 com o câmbio CVT, para mim, é completamente esperado. Para rodar nas cidades, principalmente, ele é legal, porque ele embala depois daquela primeira aceleração. Agora, em uma ultrapassagem, numa estrada de pista simples, por exemplo, mais típicas do interior do Brasil, esse início difícil pode ser um problema. Apesar da Fiat falar que o Argo e o Pulse não tem nada a ver um com o outro, eu acho a dirigibilidade dos dois modelos muito parecidas. São modelos legais de dirigir bem voltados para o conforto, não transmitem nenhuma emoção, mas filtram bem as imperfeições com pisos imperfeitos. E nessa versão tracking, passei agora aqui, que tem a suspensão mais alta, essa característica é ainda mais evidente. Então acho que se tivesse que definir a dirigibilidade do carro em uma palavra, essa palavra seria conforto. E você, achou digno o carro? Vale a pena comprar um Argo Tracking caso você queira um automático zero quilômetro? Conta para mim na caixinha de comentários e vamos conversar. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!